Hello, amigas e amigos! Gente, o vídeo de hoje é o quê? Uma rotina invertida. Vou começar o vídeo hoje de noite, né, porque já são quase 7 da noite, e vou continuar no dia seguinte. Vamos ao vídeo de hoje, amigas e amigos, temos festinha pra ir. A gente vai na festa de 3 milhões dos irmãos Berti, vai ser lá na Casa Bertolage, em São Paulo, então vou gravar tudo pra vocês lá, comida, açaí, tudo que tiver de bom. Só pode ir de branco, vermelho, azul e preto. Só essas quatro cores, então é a pior coisa pra mim que eu não tenho roupa. E agora eu vou mostrar pra vocês os ímãs que a gente ganhou de geladeira. Eles vão pirar e vamos soltar a vinheta antes. Olha o tanto de ímã que a gente ganhou. Na verdade, quem ganhou, gente, foi a Jaque, porque ela que fez a parceria, ó. A gente colou tudo aqui na geladeira, não sei como a minha mãe não reclamou disso ainda. Tem vários, isso aqui é preciosidade. E agora eu vou mostrar o meu lookzinho pra vocês, que tá... é o mesmo de sempre. Amigas e amigos, tô pensando, e com esse look aqui, ó, meio rosadinho. Mas minha mãe tá brigando comigo faz tempo... Ó a coxinha do Gregor, ele tá brigando comigo faz tempo, falando que eu não vou dessa cor, que é rosa, não sei o que, não sei o que lá. Tá, tô tendo outra roupa aí, não tô, então tô achando que eu vou ficar em casa. A Jaque, a Jaque, a Jaque, tá com o mesmo problema que eu. Ela já, coitada, já só usa calça jeans e cropped, só sabe usar isso. Mas tô tentando achar alguma coisa e vou filmar, porque eu tenho certeza absoluta, com Deus diz isso, que essa filha da mãe vai trocar umas 10 vezes de roupa até achar a perfeita pra ela. Gente, ó o bagunça que a gente tá fazendo, Jaque, a Jaque, o que você tá sentindo? Sabendo que não vai ter roupa. Não é que nem eu quero saber. Você tá irritada também, já? Eu vou achar a senhora já já. A senhora não, que opé, se você pegou. O mesmo cropped que ela tá usando faz uma semana. Eu não tô usando, gente, a Jaque tem alguma coisa, não sei o que que é. Ela precisa de um hairstylist. É, de verdade. Ela vai jogar todas as roupas aqui em cima da cama e não vai com nenhuma. Vocês sabem que eu sou assim, eu fico sem comer até a hora da festa, mas minha barriga tá pedindo comida, então vou comer o quê? Linguiça é... Não é assada que fala, é linguiça na frigideira e eu vou comer com pão e queijo. Já comendo isso aqui, é a melhor coisa do mundo. Vou montar e vou mostrar pra vocês também, uma diquinha aí do Masterchef. Olha, gente, é assim, aí a linguiça em cima e o queijo derrete por baixo com a maionese. Bon appétit, unhite lindite. Então eu tô indo agora lá pra festa, vou gravar só lá. Cada detalhezinho pra vocês. E um beijo, vamos que vamos. E aê! Olha a criança aqui, meus amores! Isso aí. Esses são os mais top da festa. Só um pouquinho. Obrigado por me ter vindo. Eles são demais. Ó, eu vou avisar, eu vou ser a última a sair da festa, tá bom? Com certeza, tem curtida ao final. Gente, vou filmar lá a festa pra vocês e aproveitem. Isso aí. E tem música nova pra vocês. É a vermelhinha, né? Vermelhinha, sem gelada. Ai, não, pode ser esmarrado, gente. É nóis. Bota aqui, ó, o beijinho aqui, ó. Vai ficar até o final da festa agora. O meu tá aqui, ó. Gravei, pessoal, a aniversaria. Mas não gravii com as minhas irmãzinhas, queridos. A das e pais, gente. Aonde a gente vai agora? Primeiro lugar. Tirar foto. Na cabine de fotos. E eu vou gravar pra vocês lá dentro. Vocês estão fantasiadas ou não? Não. E eu vou, eu vou fantasiar de princesa. E eu tô fantasiada, hein? Vamos lá tirar foto, então, gente. Manda um beijo dele, que eu mando um beijo. Vamos entrar agora, hein, irmãzã. E não sei a Flamigã, hein. Que top. Não, eu tô linda. Agora eu vou mostrar, gente, como ficou pra vocês a sua cana. Amei. Olha como ficou a foto. Ficou perfeita. A última eu só fiz pra gravar pro canal. Mas ficou demais. E agora, falando sério, eu vou fazer um tour de verdade por tudo aqui pra vocês. E agora, falando sério, eu vou fazer um tour de verdade. Gente, por amor de Deus, o que que é isso aqui, ó? Não, não, não. O melhor fumo que eu já fiz até hoje. Olha os desenhos pra fazer tatuagem aqui na festa. Olha isso aqui. Eu gostei muito desse coraçãozinho aqui, ó. Perfeito. Olha esse, velho. Vai passando, deixa eu ver. Deixa eu ver, esse é muito grande, é muito grande. Caraca, velho. Olha o coraçãozinho. Olha esses. Olha isso aqui. Olha o meu marido aqui. Mostra bem. Agora eu tô indo por ele. Olha, olha isso. É igual, é igual. Não, não é bonito, não é muito demais. Tem que sofrer lá pelo Gregor. Ó, quero ver ela bater um milhão aí. Um milhão vai ter festa, ó. Vai ter festa, né? Por um milhão vai ter festa aqui. Eu vou querer isso? Eu vou querer isso. É o primeiro da lista. Com vocês, irmãos Magic! Vem, 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 vem! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tá ligado se ela colagem, ela vai tremer. Oh, oh, oh. Mulherada cheia de recalque no bairro vai ter. Oh, oh. Oh, oh. Quando elas digam, vamos pra cena, tudo onde passa, só achar o lição? As inimigas cheias de onda, juntando recalque a cara no chão. Toda, toda, toda perfeitinha Toda, 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 toda perfeitinha Ela me faz perder a linha Olha essa novinha A voz mais capista E ela é toda, toda, toda perfeitinha E como que é pra você estar aqui hoje, meu irmão? Ah, meu irmão, tô muito feliz, namorado De verdade Mas um senhor realizado, né? E... 3 milhões, Lucas! Você imaginou você fazer coisas pras pessoas E você ter do outro lado 3 milhões de pessoas assistindo ao que você faz? Graças a Deus, né? Muito feliz, de verdade Ah, gente, eles são tímidos Não, mas eu queria agradecer de verdade Primeiramente a Deus A todos os nossos fãs Todos vocês que vieram aqui hoje Obrigada a todos os nossos fãs Aos pais Minha família Todo mundo de coração Só tem a TV Ao Gregori Valeu, Gregori I think SoulJJ 3, 2, 1 Melody Melody Olha o que está aqui comigo, gente Vamos lá Bom, eu tenho certeza que a gente tem docinha, veja Não tem docinha Olha só, brincadeira Meu Deus Bom, ela não deixa doce pra ninguém Gente, só tem batom Vai no final da vez Vou pegar tudo Olha o que você está mostrando Ele é lindo, né? Gente, olha esse robô Tá animada, Trica? Mano, você gosta? Eu odeio essa câmera pra sempre, gente Não para de desfocar Focou de novo Já Tá focado em você Manda um recado para as suas amigas Tá brisando Tá brisando de novo Gente, olha Eu paguei 40 reais aqui no estacionamento Falei pro tiozinho Que tinha que ter uma barra de ouro Dentro do carro Porque senão não tem condição Mas que propaganda Nossa, não Não Que propaganda terrível que ela fez Olha, 40 reais Dá pra comprar dois Big Mac Bom, amigas e amigos Já cheguei em casa Vou falar um negócio pra vocês Já coloquei até um moletom Mano, 40 reais esse momento Eu vou dormir pensando nisso Tem brincadeira Mas amanhã Mas amanhã Eu tenho surpresinha pra vocês Aqui na continuação do vlog Só amanhã vocês vão conseguir ver E um beijo, meus amores E até amanhã Bom dia, amigas e amigos Gente, acabei de acordar Eu falei pra vocês Nunca acordem pensando, tá bom? Vocês podem não acreditar Lembra da surpresa que eu falei ontem Tudo mais? Eu vou fazer É assim, ó Vou contar pra vocês Se não der certo, gente Me perdoem Eu faço no próximo vídeo Já que meu pai e a mãe Eles foram pra Águas Lindóia E eles nunca na vida deles Provaram comida japonesa Assim, nadadinha de nada Salão cru, nada E eu queria filmar A reação deles experimentando Pela primeira vez na vida Calma, porque eu tô pensando ainda Já gastei 40 Vou ter que gastar mais 50 Pra comprar as coisas Tô pensando ainda Mas a mãe deixou o almoço pronto Já pra gente São 11 horas da manhã Porque depende da gente A gente fica sem comer Até o dia seguinte Pra eles voltarem E agora eu vou mostrar O que tem pra comer E vamos lá Tem atum Salada de pepino Tem salada de rúcula Que é a que eu mais gosto Não gostava de rúcula Gosto agora Salada de repolho E purê de mandioquinha E arroz e feijones E além de tudo isso Gente, eu vou aproveitar Vou cortar até o kiwi Pra pôr junto com arroz e feijão Não sei se vocês comem junto Mas eu amo comer uma fruta com arroz e feijão E vai ser kiwi Que é a melhor fruta do mundo Eu já almocei Meus amores Agora Pode me chamar de doida Porque troquei de roupa de novo Eu tenho esse probleminha Não tinha vocês pensaram Não, eu não tenho problema nenhum Eu tenho Tá inverno E eu tirei o casaco Pra formar blusinha de manguinha Porque eu tava vestindo feia Vou fazer pra vocês então Hidratação Mostrar o que eu faço no meu rosto Vocês vão amar Vou começar contando uma curiosidade Esse censinho aqui que eu descobri Esse censinho que a gente comprou lá nos Estados Unidos A gente pagou 14 dólares e veio 800 Eles usam pra limpar a casa Vocês não acreditam? Eu acho muito útil isso aqui Sabia pra limpar a casa? Eu limpo toda a minha maquiagem com isso Eles usam pra limpar chão, limpar box, limpar pia Tudo, 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 tudo mesmo Eu fiquei impressionada Mas eu vou começar usando ele Pra limpar meu rosto, gente Só pra tirar o resíduo da maquiagem Que eu não tirei ontem Tirei mais ou menos Eu gosto desse lencinho porque Eu acho que é muito útil, assim, pra Quando você chega da festa muito cansada E não quer lavar o rosto Porque tá frio e tudo mais Que nem hoje eu não quero lavar o rosto Mas eu vou ter que lavar O próximo passo eu vou usar Esse Deep Cream aqui da Neutrodina Eu sempre mostro ele aqui pra vocês Mas que trequinho bom, gente Dá pé, dá pé, ok? Gente, eu vou contar um negócio pra vocês Tudo e aí? Eu vou contar tudo agora Quando eu tô lavando meu rosto E eu fecho meu olho, assim, e começo a lavar Eu quero abrir rapidinho Porque eu tenho medo de abrir o olho E ter alguém assim na minha frente Vocês também são assim? Nossa Senhora, eu sou muito calorna Ó, é que eu tô mostrando pra vocês Agora eu não tô com medo Mas de noite eu lavo correndo Eu faço assim e já aperto a cara na água Porque eu fico com muito medo Eu abro o olho correndo E vou lavar aqui Eu já volto mostrando pra vocês Como que ficou branquinho Se eu tinha algum foda no meu rosto Ele acabou de ser congelado pela água da Alaska Essa água tá um frio, um gelo, gente Vocês não terem noção Isso não é nem água Isso aí parece gota de nada Agora eu vou usar no olho Esse negócio aqui Que é um olei Pra tirar a olheira Vocês estão reparando que eu tô com muita olheira? Não tô não, pô Mas eu tô Tá bem escura Porque eu durmo muito bem Não sei o que acontece Acho que pode ser Pode ser genética isso também Minha mãe tem bastante Meu pai nem se fale Então acho que pode ser bastante genética Tá perfeito, gente Agora eu vou contar um segredo pra vocês Tá vendo isso daqui Aqui, ó Eu faço depilação a laser Como eu vou isolar Eu tenho que raspar isso aqui Vocês acreditam? Mas parece que cada vez mais que eu tô raspando Anda subindo mais Daqui a pouco meu cabelo tá Daqui a pouco meu cabelo tá Daqui a pouco meu cabelo tá Mas aqui embaixo Tô raspando aqui em cima já E desse lado pode perceber que já tá menos Esse aqui já tá saindo Esse aqui a pelareada continua Mas vamos comigo Vamos comigo agora, gente Que eu tenho lá na depilação laser Jaque, mostra o seu look de fisioterapeuta Que coisa mais linda desse mundo Pensa, gente Pensa E vou mostrar a piscina também Lotado de boia, né? Que é a única coisa que eu sei fazer nessa vida E ó Esqueci de tirar a pulseirinha da festa Fui reparar agora e vou tirar E vambora, Jaque Cheguei da depilação, meus amores Cheguei com uma surpresa pra vocês A Playboy Não sei se vocês conhecem essa marca de maquiagem Me mandou duas caixas de maquiagem Acabei de receber E dentre uma delas Essa daqui, ó É a de vocês, meus amores Sorteio Tá até escrito aqui, ó Sorteio Pão, onde você vai fazer esse sorteio? No Instagram Semana que vem já Várias marcas de maquiagem Estão me enviando muita maquiagem Então já me segue lá ArrobaPamelaDrude Que vai ter multirão de maquiagem Naquele Instagram E agora A Fã e a Drika Estão tirando foto lá embaixo Eu quero mostrar pra vocês Como que elas tiram foto Como que a gente faz pra tirar foto E como a gente faz as poses também E vamos lá comigo Então, gente, ó A Fã tá tirando foto agora Ela pôs uma blusa escrito plena Porque ela acha que ela é plena, né, Fã? Mas tá bonita Com uma calça laranja E um... Calça cheats, como a Pamela disse É, calça cheats, verdade E você que fez sua maquiagem, não foi, Fã? Eu fiz Enquanto isso, a Drika até que botou no ovo Drika, mostra o seu look também Aproveito e já levanto pra mostrar Você espera um pouco agora, Fã Olha que lindo Foi o que eu usei, na verdade, pra mostrar os looks Você falou que eu alisei o cabelo? Não falei Conta aí, Drika Ah, que a Pamela ganhou um negócio de alisar o cabelo Tipo um cremezinho E eu passei E tá muito liso Tá liso mesmo Vira de costas pra mostrar Olha isso aqui, gente O cabelo era encaracolado Verdade Agora ficou liso Não sei quanto tempo vai durar isso daqui E aí, se vocês quiserem A gente faz um vídeo usando no seu cabelo, Fã Pra deixar mega liso O que você acha? Com essa make diva que você mesmo fez Junta as duas aí Dê uma dica da foto de vocês Uma dica que todas as meninas podem seguir Usa uma roupa legal Faz uma maquiagem diferente E é isso Ah, deu mais dica que eu E acha um lugar, tipo Se você achar um lugar diferente, bonito, melhor ainda Tipo um parque É Tipo aqui O vidro é meio porcaria O vidro aqui É isso Esse bloco aqui também tá uma porcaria, Luísa Mas é o que tá tendo pra hoje, né, meninas? Tô tempo ainda tocando Eu vou entrar e a gente vai mostrar as maquiagens Manda um beijo Então, ó Eu recebi bastante exame de maquiagem Fiquei até nervosa agora Ganhei contorno, primer Tem esse negócio de sobrancelha? Vocês acreditam que eu tive que esconder a cara da moça? Porque tava focando só no rosto dela? É palhaçada isso aí com essa câmera Aí tem esse quartetinho aqui de blush Esses cílios da Playboy é muito, muito bom Aí tem sombra unitária Tem... Olha a corzinha desse iluminador Aí tem paleta de sombra Batonzinho Esse batom vermelho é lindo demais E uma coisa que eu me surpreendi É... Foi esse demaquilante em gel deles Já quero testar também E agora sabe... Ah, calma E esse daqui também Que é um pó translúcido Agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas essas maquiagens aqui Levar pro meu estúdio e arrumar lá Você chega no seu estúdio e se depara com o quê? Com uma bagunça tremenda Eu ia acordar as maquiagens da Playboy, gente Mas eu ia fazer uma coisa diferente Vou fazer um vídeo arrumando aqui o estúdio O que vocês acham? Eu me maquiei ontem pra festa dos Bert, né? Como vocês viram E eu deixei uma bagunçã em mim Batom espalhado Então vamos comigo Que eu vou arrumar tudinho com vocês Música 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 Única coisa na minha vida que eu sou organizada É com a minha penteadeira Vocês gostaram, gente? Ficou mil vezes melhor Dá até um ar de limpeza, né? Minha roupa é tudo jogada Meus saltos, tudo Mas minha penteadeira não pode bagunçar Eu empresto tudo para minhas irmãs Minhas maquiagens, tudo Mas as maquiagens aqui de baixo Eu não deixo ninguém tocar Quando alguém desce Eu já fico, meu Deus O que elas estão fazendo lá? Porque de verdade, gente É uma preciosidade isso aqui para mim E agora eu vou subir Que eu tenho uma surpresinha para vocês A surpresa que eu falei para vocês Vou deixar para o final do vídeo E agora, gente Eu vou fazer minha unha Vou fazer uma unha bem bonita Porque aproveitar que ela não está quebrada, né? Porque amanhã tem Então vamos lá Então, gente Agora a gente vai fazer o que? Cortar nossas blusitas E dar paioça Porque amanhã tem feijoada Nossa, eu vou comer Vocês estão entendendo Do quanto que eu vou comer? É muito bom A melhor feijoada do mundo Feijoada, açaí Tudo que vocês imaginam E vai ter vlog também E como a blusa é assim Meu pai quer que a gente use assim, né? É, mas a gente não quer usar Não, não, não Mas a gente não quer usar assim A gente vai mostrar para vocês agora Como que a gente vai cortar Eu não tenho ideia de como eu vou cortar Mas eu vou... Acho que eu vou fazer tipo A calça da Coca-Cola que a gente tem De amarrar Ah, então vamos aí E vocês vão ver tudo com a gente A primeira que vai cortar, então, gente É a Drica Porque se der errado Eu vou usar o exemplo dela Para não usar na minha blusa Então vai, Drica A Bruziane da Adriele ficou assim, ó Eu amei, meus amores Eu vou até imitar para falar a verdade para vocês Olha... Não, ficou perfeita de verdade Que você está inclinando essas costas aí E agora é minha vez, gente Eu que vou customizar a minha Gente, ó Eu vou cortar um pouquinho mais Que a Drica na blusa Não corta Não corta? É que eu sou... Vai cair É, vai soltar agora Gente, eu vou cortar com a Adriele Bom, amigas e amigas Olha, minha blusa ficou igualzinha da Drica A única coisa que eu fiz diferente Foi o quê? Ter cortado a manguinha dela E agora a melhor parte do vídeo Que rufem os tambores Minha mãe e meu pai Vão experimentar pela primeira vez Com a vida deles Comida japonesa E vamos com a gente Que eu vou comer tudo que sobrar Que senhor? Vou usar vocês sem nada Pode ir, vai Escolha o que vocês querem Eu quero hoje Seja um ovo Uma salada de tomate E um bife Eu não quero nada disso Eu gosto de comida Nada, nada Vamos, vamos Vamos, vamos comer Você é cobaia Começa com você Você não morreu Não, eu vou comer tão pedacinho Não vou comer nada Pai não pode cortar Tem que comer inteira essa bolinha Está tirando salmão Não, não, não Não pode tirar o salmão Não tem salmão Espera, deixa eu tomar um pouquinho de shoyu nesse negócio aqui Dois, três e vai Não tem que comer Não tem que comer isso Não tem que comer isso É bom É ruim mesmo? Não, não dá para engolir isso Não, não tem Não, não tem Como você conseguiu engolir isso? Não engolir isso Agora quem fala sério Engola direto Não mastiga Não mastiga Você vai comer daí É muito ruim Ah, pão Muito ruim Não dá com brincadeira, pão Nossa senhora Tem que engolir, mãe Não pode cuspir Vamos pegar daqui Vou dividir no meio Eu não Cortando um pedacinho Não quero, eu tenho Não vou comer pão Não quero, Janice Não quero Não quero Não quero Então vai Forrou três quilos de shoyu? É para ficar salgado É para ficar salgado Eu mesmo Aqui Não Não tem como usar Não Eu sou da Bahia, filho Eu gosto de sustância Eu gosto de acarajé Não é? Essas coisinhas de... Oceijão, batata, ovo frito Ah, não acredito Você não gostou Nossa, isso não dá Não dá, não Desculpa Assim, com todo o respeito Quem gosta aí É excelente para quem gosta Mas... Tem quatro filhas aqui Morrendo de vontade De devorar isso logo Então pode sair daí Que é nosso mês de comer, gente Pera aí, dá um pouco Não Não, não Nossa, eu amo Como é que o primeiro Você ia comer esse? Nossa, é irmão Meu Deus do céu Perfeito Meu Deus do céu Eu tinha certeza Que minha mãe e meu pai Iam gostar Achei injusto Porque meu pai gosta de salmão Então eu achei que ele ia gostar de salmão cru Salmão cru? Tá, tudo bem Mas podia ter gostado, pai E... Eu tenho certeza Vocês vão me perguntar muito Se a Jaque não vai na feijoada com a gente Porque eu não mostrei Ela cortando a camiseta É que ela estava trabalhando, meus amores Mas ela vai sim Vai ter vlogzinha e tudo mais E um beijo Até o próximo vídeo Obrigada por me assistirem sempre Obrigada por assistir